O André Azar, você prestou atenção bem nas manchetes, né? Você viu quem reapareceu, né? Quem, pelo amor de Deus! Depois de um tempo subido, o ex-procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, ele improvisou aqui um, a gente até separou um trechinho, um portunhol ao conceder uma entrevista à CNN espanhola. E nessa conversa, ele falou de Laba Jato, política e alguns outros assuntos. E questionado sobre a continuidade da Força-Tarefa, o da Lava Jato, né? O Janot destacou que consegue enxergar já o fim da operação. Coloca um trechinho aí, Wilson. Acho que o Matheus separou um trechinho dessa entrevista que está circulando aí, concedida à CNN espanhola. Vai lá. Chegamos até o fundo, se pode ver já o fim. Chegamos à cabeça da organização criminal. E toda a organização criminal hoje está desvendada, está... A luz, se isso é a luz, que é a melhor desinfetante sobre essa organização criminal. Compreende, André Assá? Olha, eu tenho a tese de que se você não domina o idioma... Fale em português. Eu acabei de falar isso pra Vera aqui também. Ninguém vai ridicularizá-lo. Ninguém é obrigado a falar idiomas. Então, fale em português, Janot. O senhor Janot é brilhante em português. Quem leu as suas denúncias apresentadas, a sua escrita, sabe que o senhor chegou a procurador-geral da República sem dominar muito bem o idioma português. Dando entrevista nesse idioma que o senhor imagina ser castelhano, é muito complicado. Vocês sabem, queridos, que os nossos ouvintes falam... Hoje o André Assá vai falar do Janot. E eu falo do Janot até quando o Janot não está na pauta. É verdade. E vocês me obrigam a falar do Janot mais uma vez. Eu só tenho que dizer o seguinte, dessa entrevista dele. Diz que não pretende ter vida pública, que não será candidato a nada em 2018. Isso só por um motivo muito simples. Porque não consegue. Porque não pode. Porque a casa dele caiu. Porque a máscara caiu. Porque a barbárie cometida durante sua gestão à frente do Ministério Público foi exposta. Porque ele atentou contra a Lava Jato. O fim da Lava Jato, se chegar antes daquilo que nós esperamos, com a punição de mais gente, se deverá, em grande parte, ao trabalho atabalhoado, açodado, personalista do senhor Rodrigo Janot. Então, ele adoraria ser candidato. Ele seria em condições normais. Não será porque não pode. Porque não tem voto. É isso. E chega desse ano. Vera. Chega desse ano, é ótimo. Não, realmente o portunhol dele foi uma diversão a mais no feriado aqui. Eu acho que seria bom uma entrevista em português com o Janot para ele explicar uma das últimas surpresinhas que ele deixou quando saiu o cargo, e que a gente não se ocupou muito aqui ainda, que é aquela resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que permite a procuradores fazerem buscas, fazerem inspeções, enfim, fazerem baculejos ali sem autorização judicial, que é uma clara manifestação de abuso de autoridade. Aí sim, não nos critérios da Câmara e do Senado, mas em critérios universais. Não há que se pensar que o Ministério Público possa ter a prerrogativa de sair por aí dando incerta sem autorização judicial. Isso provavelmente vai cair no Supremo, porque é inconstitucional, mas o Janot aproveitou os últimos dias dele à frente do cargo para deixar mais essa surpresinha plantada ali. Vai lá, Madu, você. Pois é, o Halloween foi agora, dois dias atrás, e resolveram afrontar aí uma surpresa de Halloween para o coitado do André. E ainda mais em Portunhol, o macarrônico, rapaz. Hoje é dia dos mortos. Ressuscitaram o Jarot. Ressuscitaram o Jarot. O Lázaro, o Lázaro. Foi o Matheus que fez isso. O morto-vivo, o zumbi, só para atazanar a vida do meu amigo Carlos André, Aza, coitado, trabalhando no feriado, ainda tem que aturar o Rodrigo Janot falando espanhol. Mas já passou, já passou, André Aza, já passou. O que eu fico mais curioso ainda, que é realmente o Rodrigo Janot, nesse caso todo aí das investigações da Lava Jato, é uma das figuras mais enigmáticas. Eu acho que só com o tempo a história vai realmente deixar claro o real papel do Rodrigo Janot nessas delações todas, principalmente na delação da JBS, nesse final de mandato dele, que foi bastante conturbado. Aliás, como ele chegou lá. Enfim, dá um belíssimo trabalho de doutorado aí. Eu espero ter a oportunidade de ler alguém. Fala, André Aza. A Vera falou aí sobre esse avanço do Ministério Público. Uma das características da gestão do Janot foi uma radicalização do papel do procurador, avançando sobre áreas de influência, de atuação, que não são suas. Áreas que não devem ser cobertas pela atividade do Ministério Público. Alguns exemplos, uma coisa que a gente já tratou aqui, que a gente vai ter que voltar cedo ou tarde, é uma disputa entre Ministério Público e Polícia Federal direito de fechar acordos de delação premiada. Isso está em curso. A Polícia Federal pleiteia esse direito. É controverso. E, por outro lado, o Ministério Público, que tem a ver com o que a Vera falou, pleiteando o direito de investigar, se tornar um órgão investigador, fazendo aquilo que a Polícia Federal fez. Na prática, está nas lambanças que nós temos visto recentemente. Mas que, sem dúvida nenhuma, a Vera jogou luz sobre uma coisa importante que a gente precisa falar, é essa sanha do novo Ministério Público, muito valorizado pelo Rodrigo Janot, de ter superpoderes, inclusive em termos de jurisdição. Vocês se lembram, e aí não dá para não atribuir isso ao Fachin, ele permitiu, ele sugeriu que o Rodrigo Janot, que o Procurador-Geral da República, poderia, que a jurisdição do Procurador-Geral da República não seria o Supremo Tribunal Federal. Não nos esqueçamos disso. Então, há sim um crescimento bizarro do Ministério Público, para além dos controles da Justiça.